A partir de agora, quem tem AIDS vai poder receber o tratamento com antirretroviral já no início da doença. A expectativa é reduzir as infecções associadas à AIDS e minimizar a transmissão do vírus. A medida também inclui uma possível antecipação do início do tratamento para pessoas que têm relacionamento fixo com quem tem AIDS. Pelo menos 35 mil pessoas que não estavam no grupo indicado para o uso dos medicamentos devem ser atendidas. O investimento estimado para a inclusão de pacientes é de aproximadamente 120 milhões de reais ao ano.